Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Cinco temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema. E nesse primeiro momento eu quero trazer duas matérias aqui. Essa matéria que aparece nessa primeira tela, ou melhor, nessa segunda tela, já que tem uma tela de abertura, que fala sobre ataques russos. E na próxima tela eu quero trazer uma matéria que fala, eu trago uma matéria que fala, sobre ataques ucranianos. Que fazem parte da agenda da OTAN, por isso que eu coloquei no título para vocês. Ataques revelam planos. Acho que a expressão mais adequada até para fazer uma autocorreção é que esses ataques confirmam planos. Já que tanto a matéria que fala sobre a Rússia, quanto a matéria que fala sobre o ataque ucraniano, confirmam tendências que estavam colocadas, mas que quando a gente analisa lado a lado, servem para a gente ter um panorama muito claro do que está acontecendo, em que momento do confronto nós nos encontramos. Tanto pelo lado da Rússia, quanto pelo lado da OTAN, barra Ucrânia. Vamos começar discutindo, até por isso eu coloquei no título ali, né? As estratégias ficam claras. Porque os ataques aconteceram muito próximos em termos de tempo. E aí deixam as coisas fáceis de serem lidas, né? Para quem está acompanhando com atenção vai dizer, ah, isso aí não trouxe nada novo. Não, mas confirma. Confirmar um panorama é importante para saber em que pé nós estamos. E se estamos fazendo avaliações corretas do que está acontecendo. Mas vamos começar falando da Rússia, né? Trago aqui uma matéria da Reuters, mídia corporativa para fazer aquele afago costumeiro nos algoritmos. E a matéria diz o seguinte. A Rússia diz ter atingido o quartel-general do comando no sul da Ucrânia. Trago uma foto aí meramente ilustrativa. Trago dois pontos e começo pelas letras vermelhas. A Rússia promoveu ataques combinados a um quartel militar no centro de Odessa. Quando a gente vê a Rússia intensificando ataques à Odessa, a gente rememora discussões que a gente tem feito aqui sobre quão importante é para a Rússia a Odessa, que é uma região hoje ucraniana. Por quê? Primeiro porque o avanço da Rússia sobre Odessa corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. E segundo porque conecta, isso criaria uma conexão entre a Rússia e a região da Transnistria, que é uma região da Moldávia, que está sendo alvo de um forte assédio por parte, tanto do governo da Moldávia, que é para a OTAN, quanto dos próprios planos da OTAN. O que a gente viu semanas atrás? O Macron fechando um acordo de defesa com a Moldávia. Assim como o Macron falou em reuniões que queria antecipar movimentos da Rússia em Odessa. Logo, a questão de Odessa é uma questão central, tanto para a OTAN quanto para a Rússia. Quando a gente vê a Rússia intensificando ataques em Odessa, significa o que? Que essa abordagem que a gente vem fazendo aqui, observando a coisa por esse prisma de que Odessa é central, tanto que fazia parte dos planos iniciais da Rússia, mas num dado momento a Rússia preferiu consolidar o que já tinha do que mirar a Odessa. Agora a Odessa volta para o centro das atenções com um pouco mais de intensidade, porque o controle de Odessa é importante. E esses ataques recentes aí nos permitem fazer o que? Que a gente se situe, se estávamos olhando a coisa pelo prisma correto ou não. Muito embora existam outros ataques à Odessa também em outros momentos. Letras Azuis. A Rússia também intensificou ataques à Kharkiv, já vou trazer o mapinha com todos esses lugares aí, naquela proposta de criar uma zona segura para o território russo contra mísseis de maior alcance. Tanto é que o Putin falou tempos atrás. Se a estratégia da OTAN é atingir o território russo enviando para a Ucrânia mísseis de maior alcance, teremos que criar uma zona segura entrando mais Ucrânia dentro. Logo, o avanço da Rússia é uma resposta ao projeto da OTAN quando entrega mísseis de maior alcance para a Ucrânia. Isso tem tudo a ver com a matéria que eu trouxe aqui sobre a Ucrânia para a gente discutir depois. Então está aí. Eu vou desaparecer momentaneamente. Eu vou ficar aqui falando, mas eu já volto. É só para não ficar na frente do mapa. Deixa eu ver aqui. Opa! Sumi. Desapareci da tela, mas continuo aqui atrás do mapa falando com vocês. Eu citei para vocês Odessa, eu citei para vocês Kharkiv e a matéria que eu vou trazer depois sobre ataques ucranianos diz respeito à Crimeia, que foi um ataque à Crimeia. Kharkiv é importante por causa da questão da criação de uma zona segura e Odessa é chave. Quando a gente olha a vizinhança da Ucrânia, o outro país que se encontra vizinho à Ucrânia, vizinho à Odessa, é a Moldávia. E a região da Transnistria é fronteiriça com a Ucrânia. De forma que a questão de Odessa é importante não só para o teatro de operações na Ucrânia, como também para o teatro de operações em uma possível situação que já está construída, mas tensa ligada à Moldávia. Tanto que o Macron já está loteando lá, já está buscando acordos na Moldávia e a Transnistria tem sido atacada pelo governo da Moldávia. Falei recentemente aqui, muito recentemente, sobre planos de cortar as relações energéticas entre a Transnistria e a Moldávia, sendo que a Transnistria é uma região autônoma da Moldávia. Por quê? Porque a Transnistria consegue manter a sua economia a partir do comércio de energia com o restante da Moldávia e essa energia é possível por causa de relações comerciais energéticas com a Rússia. Daí entra aquele plano geral que é cortar as relações da Europa com produtos energéticos russos. Então, como isso tudo faz parte do escopo geral de planos da OTAN, a Rússia, lógico, ela mira a Odessa também por causa disso. Continuamos aí, letras azuis. A Rússia tem intensificado ataques a instalações que possam conter mísseis de maior alcance. Quanto mais mísseis de maior alcance chegarem à Ucrânia, tanto mais a Rússia vai apostar na estratégia de criar uma zona segura. Quando a OTAN coloca nos seus planos, isso apareceu em texto do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, isso apareceu em falas de militares ucranianos, que existe a estratégia da defesa ativa que é evitar que a Rússia avance e atacar o território russo em profundidade. Para quê? Para levar para dentro da Rússia um ambiente de guerra. A Rússia sabe que a OTAN está dizendo aquilo que vai fazer. E a resposta natural é, os caras têm essa estratégia de atacar a Rússia e enviam mísseis de longo alcance para a Ucrânia. O que eu faço? Eu respondo a isso. Por isso que o avanço russo é uma resposta direta ao que a Ucrânia e a OTAN estão fazendo. Letras vermelhas. O avanço sobre a Odessa é fundamental para a Rússia. Aí um resumo da coisa toda. A Ucrânia corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e cria uma conexão por terra com a Transnistria por causa da questão da forma como o governo da Moldávia está tratando uma região que inclusive tem presença militar russa. Então a tensão ali tende a crescer também e a Rússia já vê uma conexão ali. A matéria é ligada à Ucrânia agora. A gente vai ver pelo outro lado. Autoridades russas dizem que a Ucrânia atacou a Crimeia com mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos. Até porque os mísseis chegaram e a própria Ucrânia e os Estados Unidos admitiram isso dias atrás e a gente conversou sobre esse tema aqui. Letras verdes. O governo da Crimeia disse que baterias antiaéreas abateram os mísseis. Esses mísseis aí têm um alcance de 300 quilômetros. Esses mísseis mais recentes aí que os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia. Logo, a Rússia vai ter que entrar a Ucrânia adentro para criar uma zona segura. Inclusive para a Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia optou por fazer parte da Rússia e já faz tempo. Faz vários anos que ela fez isso. Vários anos que eu digo, né, numa escala recente. Quando aconteceu o Euromaidan, sabendo o tipo de governo que a Ucrânia teria, a Crimeia já tratou de pular fora. E demonstrou estar certa, tanto é que a região do Dombás teve uma série de problemas e só mais recentemente é que acabou integrando também o Estado russo. Por quê? Porque houve, porque havia esse discurso já anterior, perseguição aos povos etnicamente russos que viviam dentro do Estado ucraniano. Esses povos não se sentiram seguros. De forma que a Crimeia é parte da Rússia. Optou por fazer parte da Rússia, muito embora os artigos, as matérias da OTAN, no início, tenham apontado que foi um processo de decisão feito de maneira fraudulenta. As pessoas estavam com uma arma na cabeça. Com o passar do tempo, se revelou mentiroso. Tanto é que anos depois disso ter acontecido, matérias da mesma mídia corporativa para a OTAN apontavam, inclusive com pesquisas, que o povo da Crimeia quer fazer parte da Rússia. Que já não via mais sentido em fazer parte da Ucrânia. Então, se o objetivo da Ucrânia e da OTAN é atacar a Crimeia, a Rússia vai ter que criar uma zona segura para a Crimeia, que é Estado russo. A Rússia não vai abrir mão da Crimeia. Isso está claro desde o início. Se tem uma coisa que a Rússia sempre disse é não abrimos mão. A Crimeia é inegociável. Letras azuis. Os Estados Unidos enviaram anteriormente mísseis com alcance de 160 quilômetros, e esses já estavam com a Ucrânia anteriormente, com munição de fragmentação, que significa o quê? Que um dos objetivos é tornar a região que aderiu à Rússia, por opção própria, inabitável. Quando essas bombas, essas armas de fragmentação são disparadas, e elas liberam vários explosivos menores, esse material, boa parte deles não explode no momento do impacto. A maior parte desse material fica disperso, enterrado, escondido, para a população que vai viver ali depois. O Sudeste Asiático hoje tem vários problemas com bombas de fragmentação, não só o Sudeste Asiático, como outras regiões do mundo, por causa do uso de bombas de fragmentação. Aí o cara vai passar um arado, explode, uma criança vai brincar, explode. O objetivo ali era qual? Primeiro enviar armamentos para a Ucrânia, de qualquer maneira, tirar dos seus estoques alguns armamentos que, porventura, o pessoal quisesse desentocar, mas ganhar dinheiro com contratos com o Estado, e aí tem esse armamento. E segundo, tornar o ambiente inabitável, porque esses caras sabem que essas bombas não explodem, tanto é que elas são ultra criticadas em vários países do mundo. A opinião internacional, ela concorda nisso. Evitar usar bombas de fragmentação. Por quê? Porque elas geram prejuízos para a sociedade civil. Quando as mortes chegam à sociedade civil, aí existe uma opinião internacional que é contra isso. Uma coisa é guerra de militar contra militar. Outra coisa é envolver civis nisso. E essas bombas de fragmentação vão ficar ali. De forma que, sabendo disso, um dos objetivos era tornar a região inabitável. Letras vermelhas. Os últimos ataques revelam que a Rússia segue focada em Odessa e que a OTAN segue focada em atacar a Crimeia, que é algo que a gente vinha colocando. E ambos, muito mais a OTAN e a Ucrânia, vinham admitindo que o objetivo é gerar problemas à Crimeia. Sempre foi muito claro esse objetivo. Já teve atentado em ponte da Crimeia, já teve ataque com mísseis britânicos às pontes da Crimeia também. Então, um dos objetivos é cortar o acesso da Rússia à Crimeia. Até porque a Rússia valoriza muito essa decisão da Crimeia de compor o Estado russo. Continuamos nessa discussão. Continuamos na discussão de Rússia, Ucrânia, OTAN e trago essa matéria que é bem interessante aqui. O Kremlin desfila equipamento acidental capturado do exército ucraniano em exposição em Moscou. E tem várias fotos. Eu até trouxe foto aqui para vocês. Não trouxe muitas, trouxe só uma. Mas pesquisem depois. A Rússia fez uma exposição aí com todo... Com todo não, né? Com parte do equipamento que conseguiu ter acesso no seu confronto contra a OTAN, no seu confronto contra a Ucrânia. E fez uma exposição para a sua população ter acesso a isso. E lógico que isso aí ganhou. O noticiário internacional aponta de virar uma matéria do The Washington Post. Letras verdes. Estão expostos mais de 30 tanques dos Estados Unidos, alemães e outros blindados destruídos pela Rússia na guerra. Então isso aqui é uma matéria do The Washington Post. Só para deixar claro isso aqui. Ah, isso aí é fake news da mídia russa. Não, isso aqui é o The Washington Post. The Washington Post não é mídia russa. Está aí uma foto. Uma das fotos da exposição. Dei uma pesquisada. Tem várias fotos. E aí a população visitando esse museu de guerra. De uma guerra que ainda está acontecendo. E aí essa forma de se referir a essa exposição também revela algo interessante. que eu coloquei nas letras azuis ali. A exposição ocorre próximo ao Museu da Vitória. Que tem ali recordações da vitória russa na Segunda Guerra Mundial. Mas tem um outro aspecto interessante aí. Não só, claro, envolver a sociedade nisso. Demonstrar, olha, estamos numa guerra. E está aqui as provas de que estamos lutando e estamos vencendo. Mas tem também um outro aspecto que é um aspecto bastante irônico. Não sei se intencional. Acho que sim. Acho que sim. Mas que se não for, eu consigo fazer essa leitura que é uma leitura possível. Também contém uma ironia em se colocar equipamentos atuais em um museu. Porque passa a ideia de obsoletos, né? Olha, está aqui toda a velharia, toda a quinquilharia de vocês que nós destruímos. Essa coisa de expor equipamentos de uma guerra que está acontecendo em um equipamento atual revela ou busca revelar, se for essa a intenção, que a Rússia está tendo vantagem tecnológica. Que aquilo lá é peça de museu. E eu consigo fazer essa leitura. Se não foi a intenção da Rússia, eu consegui fazer essa leitura aí. Mas acho que foi. O pessoal deve ter pensado nisso. Vamos fazer um museu aí das velharias atuais que a OTAN está utilizando. Já que estamos na região, vamos continuar falando desses desdobramentos, desses episódios na Geórgia. Que é um país que fica ali próximo à Rússia. Já discuti antes com vocês essa questão. Não vou rediscutir tudo de novo, mas apenas vou atualizar. Matéria do The Guardian. A polícia georgiana dispara gás lacrimogêneo enquanto enormes protestos ocorrem contra projetos de lei sobre agentes estrangeiros. Abalam aí a Geórgia. A matéria continua. A polícia mascarada também usou canhões de águas e granadas de efeito moral contra manifestações que protestavam contra uma legislação considerada autoritária de inspiração russa. Isso aí é o que está no programa das manifestações. Mas que já foram apontadas, inclusive pelo Medvedev, que já foi presidente da Rússia, hoje é componente do governo Putin, já foram apontadas como manifestações estimuladas ao estilo dos Estados Unidos, ao estilo de uma tentativa de revolução colorida, que ele chamou de características hollywoodianas. dado tudo o que estava acontecendo ali, o feitio das manifestações, que inclusive a gente já discutiu aqui algumas vezes, que é, começa com protestos mais tranquilos, ali no meio alguns agitadores, a quantidade de agitadores vai crescendo, a repressão também aumenta. Essa repressão, ela é, ela vira foto, vira vídeos que vão para a rede, aí também o uso habilidoso das redes sociais, leva mais gente para a rua e quanto mais gente vai para a rua, mais agentes treinados violentos vão para a rua e aumentam o nível de truculência até que a coisa saia de controle. Se a gente for observar, o Euromaidan na Ucrânia foi assim, e mais recentemente, eu acho que tem um processo que, eu discuti com vocês aqui e sempre trago, que é o processo que está acontecendo em Mianmar. Em Mianmar houve um movimento militar que depôs uma presidente fantoche dos Estados Unidos e uma presidente lá, uma liderança política fantoche dos Estados Unidos. E não me recordo se é a primeira ministra ou presidente, mas enfim, é uma liderança política, é a liderança política de Mianmar. E nesse movimento aí, os militares assumiram o poder e tem ótimas relações com a China, é os militares de Mianmar. E de lá para cá, quem governa Mianmar é uma junta militar. Que não fizeram movimento por causa da China, mas sim por causa da questão política interna. O fato de ser aliado da China é só uma informação extra. Aí gradativamente começaram protestos. Aí protestos com os provocadores. Aí começa a violência, tira foto, clica, joga na internet. Aí os agitadores profissionais começam a aumentar em quantidade. Aí gradativamente a coisa foi evoluindo e hoje é um processo de conflito interno, de grupos armados, étnicos, contra as forças militares de Mianmar. Ali a gente tem o quê? Um claro desenvolvimento de uma guerra híbrida, que vai desde protestos a princípio, entre aspas, pacíficos, cada vez mais elementos violentos se intrometem, se apropriam das manifestações, até que a coisa se transforma num confronto armado. Então observar esse caso de Mianmar é interessante por causa do método. Na Geórgia, em que pé estamos? Estamos num momento de aumento da violência. Que é, os protestos no início eram pacíficos, a gente discutiu aqui. Aí depois começou a aparecer agitadores e a coisa está cada vez mais violenta. E quanto maior repressão, mais vídeos, mais fotos, que levam mais gente à rua e mais agitadores no meio. Letras vermelhas. A tendência de escalada de violência segue se confirmando. Características de uma revolução colorida. O que é uma revolução colorida? Só repetindo rapidamente. É um processo de desestabilização de regimes que são contrários aos interesses dos Estados Unidos e da OTAN. E tem características muito bem definidas. Claro, não existe um manual. A vida não funciona assim, mas tem características muito observáveis. E esse aqui, bandeiras da Ucrânia, bandeiras da União Europeia, a Geórgia é Europa. Isso está no cerne também do Euromaidan, se vocês pararem para observar. Essa coisa. A Ucrânia é Europa, a Ucrânia não é Rússia. Ela está no cerne do Euromaidan também. Então ter bandeiras ucranianas ali não é nenhum acaso. Letras verdes. A lei cria obstáculos para atuação e influência de organizações estrangeiras em temas soberanos da Geórgia. A lei busca ampliar a blindagem soberana da Geórgia. A lei é Rússia, a lei é russa, é baseada no autoritarismo do Putin. Quando é uma lei de blindagem soberana. Tanto é que os políticos dizem que existem leis nos Estados Unidos. A gente se baseou em leis dos Estados Unidos que fazem esse tipo de coisa. não são leis russas. Mas vamos ver, né? Porque o objetivo é o quê? O que é isso aqui? São organizações internacionais sustentando a sua continuidade de infiltração na Geórgia. A partir de manifestações. E a coisa está ficando muito feia na Geórgia. Aí agora, falando em bagunça, né? Por falar em bagunça, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos a partir da situação da faixa de Gaza e do massacre que Israel está promovendo na faixa de Gaza. Tragou o seguinte título. Gangues pró-Israel atacam jovens nos Estados Unidos. Olhem em que pé as coisas estão. Conflitos na Universidade de Los Angeles manifestantes pró-palestinos atacados por apoiadores de Israel. Eu botei milícias a princípio no título, mas eu preferi trocar por gangues, né? Vai que a rede encrenca com isso aí. A polícia atrasa a intervenção. Até porque, para ser milícia, tem outras características. Eu estaria exagerando no título, né? Mas, assim, no mínimo, no mínimo, hordas violentas são. A polícia atrasa a intervenção num ataque chocante com vigilantes mascarados armados com spray de pimenta e fogos de artifício atacando jovens que estão protestando. Entendam vocês o que está acontecendo aí. Eu quero ver se eu consigo ser o mais claro possível para vocês enxergarem a gravidade da coisa. São jovens estadunidenses protestando contra uma ação do seu próprio país quando apoia o massacre de outro contra a população civil. No caso, os Estados Unidos armam Israel. Israel massacra civis com armas dos Estados Unidos. Quem paga os impostos que bancam essas armas é o povo. O povo vai para a rua e diz eu não quero meus impostos ali. O que acontece? Hordas pró-Israel batem nas pessoas e a polícia assiste e não faz nada. Já pensaram que... Assim, quando eu falo para vocês que uma coisa é... são os interesses financeiros estadunidenses os interesses de cúpula e a população é outra coisa é disso que eu estou falando. Porque assim, nem toda a população dos Estados Unidos é conivente com o que ele faz. Em boa medida, boa parte da população dos Estados Unidos quer dizer, alvo do mesmo tipo de prática que detona populações no mundo. Aí quando as pessoas vão para a rua para protestar contra isso apanham de figuras pró-Israel dentro do seu próprio país e com o apoio da polícia que também é remunerada com o dinheiro do povo. Ou seja, tu paga uma polícia que te bate quando tu está protestando que não quer o teu dinheiro matando mulher, criança e idoso na faixa de gás. Não é para acreditar numa coisa dessa? Isso é respeito à população? Isso é a maior democracia do mundo? É isso? Então me dizer que um país que permite que seus jovens apanhem de figuras que estão defendendo um outro país dentro do próprio país com... na frente da polícia isso é democrático? Então tá, uma foto aí de uma das um dos componentes das hordas das gangues violentas pró-Israel. Letras vermelhas A polícia permitiu que jovens manifestantes fossem espancados por gangues pró-Israel. Letras azuis Na Cisjordânia Israel também dá guarida e aí militares forças policiais dão guarida a milícias israelenses a hordas a gangues violentas que invadem terras invadem casas palestinas e matam a população espancam a população roubam propriedades destroem lavouras ou seja o que a polícia dos Estados Unidos está fazendo não é diferente daquilo que a polícia e a segurança de Israel faz sobre a violência de hordas parecidas contra palestinos então o que aconteceu Israel tratou os manifestantes da mesma maneira como tratam os palestinos então os caras tiveram a oportunidade e eu não isso infelizmente já que estão apoiando estão do lado certo da história de sentir-se um pouco na pele dos palestinos é assim que Israel age lá e o incrível é que a polícia ali né que situação hein letras azuis os protestos exigem que o Estado o Estado e Anki a máquina de governo dos Estados Unidos e empresas parem de dar suporte ao massacre de civis em Gaza porque sem o apoio Israel não pode continuar na sua expansão colonialista sobre territórios e a sua matança de palestinos ou expulsão de palestinos porque a questão de Israel é ou foge ou morre porque o objetivo é tirar os palestinos dali então esses protestos vão no cerne da coisa e quando eles vão no cerne da coisa que é cortar o apoio recebe uma resposta violenta lembrando que letras vermelhas Israel quer criar forças policiais em vários países para reprimir os ditos atos antissemitas a gente já está vendo uma polícia que age em prol de Israel de certa forma Israel já está atuando dessa forma nos Estados Unidos e por que eu digo ditos atos antissemitas porque logicamente não se pode confundir os povos de origem semita com o projeto sionista os palestinos são um povo de origem semita estão sendo assassinados pelo projeto sionista que é um projeto expansionista colonialista de Israel se a gente tomar por princípio que uma parte grande da sociedade de Israel é composta por povos de origem europeia a gente vai ver que o projeto sionista é em boa medida um projeto colonialista expansionista europeu matando povos de origem semita que no caso são os palestinos o antissemitismo aqui é do projeto sionista é por isso que é um discurso eles usam o o o esse discurso de defender-se do antissemitismo para promover o real antissemitismo continuamos matéria do Haritz mídia de Israel o ministro da extrema direita de Israel que é o Ismotrich ministro das finanças pede não meias medidas na aniquilação total de Gaza é o tipo de discurso que circula na base do governo lá esse aqui é o ministro das finanças e é o cara que governa de fato a Cisjordânia que deveria ser governada pela autoridade palestina mas é ele que manda lá falando no final do evento da páscoa naquela tradicional proselitismo religioso extremista o ministro das finanças de Israel Bezalel Ismotrich também disse que as atuais conversações com o Hamas são com alguém que há muito tempo deveria ter deixado de existir quando ele fala na destruição completa de Gaza ele está expondo o que várias outras figuras históricas ligadas ao Estado de Israel já falaram antes não existe nenhuma novidade ainda o Ismotrich só está expondo hoje e a plenos pulmões de uma maneira talvez que entrega qual é o real projeto de Israel aquilo que outras figuras já falaram antes não tem nada de novo no que o Ismotrich está falando quando ele diz que ele quer acabar com os palestinos isso está no é parte do projeto do Estado de Israel desde sempre não é novidade talvez o impactante seja a franqueza com que ele fala isso num tempo de superexposição midiática de internet onde as coisas tem uma velocidade enorme aí parece que fica mais é mais difícil de esconder esse tipo de fala como esconde historicamente falas de outras lideranças de Israel que disseram coisas do mesmo tipo de passagem é raro não encontrar alguém que não defenda isso ao longo da história dos governantes de Israel são exceções os que defendem o contrário letras verdes os motrichos ou textos religiosos que citavam a necessidade de matar homens mulheres e crianças sempre naquele apelo ultra religioso que mistura religião nacionalismo israelense e expansionismo colonialista e tem muita gente que apoia isso aí lembrando esses caras são base do governo sem eles o Netanyahu não tem maioria o que significa que eles representam uma parte considerável da sociedade israelense o governo Netanyahu é a maioria tem maioria no congresso e fique claro letras azuis o Ismotrich também falou sobre a importância de destruir o Hezbollah já que o projeto sionista também prevê a ocupação do sul do Líbano então assim a Cisjordânia para esses caras é Israel a faixa de Gaza para esses caras é Israel o sul do Líbano para esses caras é Israel e não para por aí se vocês forem olhar textos históricos Israel o projeto sionista prevê um Israel bem maior ali em volta ninguém tem segurança enquanto existir essa filosofia sionista ninguém tem segurança não vai acabar isso aí já que estamos falando de Israel Estados Unidos também Lloyd Austin o chefe da defesa dos Estados Unidos diz que as tropas dos Estados Unidos que destroem que constroem é muito raro ver os Estados desconstruindo as coisas então eu acabo lendo destrói eu estou mais acostumado a ler eles destruindo que constroem o CAES de ajuda em Gaza leia-se mais corretamente entre parênteses eu que coloquei uma base pós-massacre para ser usada por Israel e nada de ajuda humanitária podem responder ao fogo se forem atacadas pelo Hamas o que isso significa é sempre bom a gente colocar o que isso significa na prática tropas dos Estados Unidos atuando diretamente em confronto contra o Hamas e no massacre em Gaza não tem que consultar o congresso dos Estados Unidos para esse tipo de coisa isso aí é tropas lá são tropas atuando em Gaza tropas dos Estados Unidos combatendo em Gaza letras vermelhas o envolvimento direto dos Estados Unidos pioraria sua situação regional e a insatisfação interna com o Biden em um ano eleitoral tanto é que isso aqui foi de uma sabatina lá do Lloyd Austin no congresso dos Estados Unidos estava sendo apertado lá pelo legislativo os caras diziam pô mas só um pouquinho letras verdes alguns congressistas dos Estados Unidos criticam que tropas estejam em Gaza sem uma votação no legislativo até hoje tem gente que está reclamando porque na Síria o que a gente não vai na Síria quando é que teve essa discussão para haver uma ocupação da Síria por tropas dos Estados Unidos então quando o povo vai para a rua reclamar apanha apanha de grupos pró-Israel que defendem um outro país ou deveria ser um outro país não sei se não é mais um estado dos Estados Unidos um posto ultra avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio mas oficialmente deveria ser um outro país continuamos no assunto só que falando sobre a China a China quer unir grupos palestinos o Fatah e o Hamas no mapa Israel está pintado de verde em laranja em laranja menor é a faixa de Gaza e aquela região com laranja maior é a Cisjordânia ambas são regiões que são território palestino mas o Hamas governa a faixa de Gaza e o Fatah ou a autoridade palestina governa a Cisjordânia ou deveria governar né matéria da Reuters China diz que o Hamas e o Fatah expressam vontade pela reconciliação palestina que diferença de diplomacia né dos Estados Unidos percebe a diferença pode não concordar com a China pode odiar a China pode odiar o que tu quiser mas é uma outra abordagem é uma outra abordagem enquanto está o Biden ah eu vou lá acabar com o massacre em Gaza e manda arma para Israel matar palestino a China tenta unificar os grupos políticos palestinos é uma outra levada diplomática um lado oferece o caos o outro está oferecendo diplomacia isso é diplomacia letras vermelhas a China está intermediando diálogos entre o Hamas e o Fatah representantes dos dois estão na China conversando para promover uma unidade palestina o que facilitaria a consolidação de um Estado palestino letras azuis a China faz o contrário do que o Estado de Israel fez o Estado de Israel estimulou a existência do Hamas para haver uma divisão entre uma divisão de palestinos um grupo na faixa de Gaza e o outro grupo na Cisjordânia o Netanyahu sempre falou abertamente que ele apoiou a existência do Hamas para dividir os palestinos então de certa forma ele é corresponsável pelo que está acontecendo fazendo que ele criou o Hamas fazendo que ele apoiava a continuidade do Hamas e o seu fortalecimento em Gaza porque isso mantinha um governo em Gaza e outro governo na Cisjordânia letras azuis meses atrás a China intermediou diálogos entre o Irã e os Huts que são apoiados pelo Irã grupo que governa o Iêmen e Arábia Saudita lembrando que Irã e Arábia Saudita são historicamente adversários tem relações ruins que estão melhorando muito por causa do intermédio da China teve até um camarada que perguntou como é que está esse negócio do Irã com a Arábia Saudita não houve estremecimento das relações esse episódio de Gaza não gerou estremecimento de relações Israel pode estar buscando Arábia Saudita pode estar buscando ser um intermediador um intermediário entre Israel e o Irã porque está alimentando melhores relações sempre teve boas relações com Israel muito embora não oficiais mas está melhorando suas relações com o Irã tanto é que Arábia Saudita nunca negou a possibilidade de fechar os acordos de Abraão que são relações reatar relações formais e oficiais com Israel só que a China intermediou essa aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita que permitiram inclusive a redução das hostilidades numa guerra terrível no Iêmen em boa medida alimentada alimentada pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos contra os Ruts então há uma diferença aqui de diplomacia alguém está buscando reduzir os confrontos e alguém está alimentando os confrontos são duas lideranças existe um atrito entre Estados Unidos e China continuamos aí falando sobre Gaza a ação do 1º de maio no Reino Unido ações bloqueiam os patrocinadores do genocídio de Israel ou seja sindicatos e trabalhadores bloquearam letrinhas vermelhas ali os atos bloquearam locais de fornecimento de armas britânicas para Israel disseram se o governo não faz nada a gente vai tomar a dianteira e vai impedir que essas armas saiam daqui é um ótimo uso para o 1º de maio muito melhor do que ficar fazendo trololó político vazio politiquinhas é um uso digno do 1º de maio protestar por melhores condições suas como aconteceu na Argentina é importante protestar contra atrocidades contra outros povos porque não adianta nada falar que defende a lógica sindical e trabalhista se também não houver uma solidariedade com outros trabalhadores de outros países muito melhor do que usar o 1º de maio para prozenitismo barato e vagabundo então os atos bloquearam locais de fornecimento de armas britânicas para Israel é muito digno esse protesto é o 1º de maio é um ato muito relevante letras verdes os trabalhadores não querem que os seus impostos sirvam para alimentar a morte de palestinos então é do direito deles aí a questão é nos Estados Unidos as pessoas estão indo para a rua protestar os jovens por causa disso aqui eu não quero alimentar um estado que mata civis ajuda a matar civis e estão apoiando e estão apoiando debaixo do nariz da polícia que eles também bancam falando em Argentina vamos falar da Argentina trago uma foto aí que é medonha uma foto honesta sobre o governo Millet acho que nada melhor do que essa foto para representar o governo Millet a Argentina quer ser sócia da OTAN aí eu vi uma campanha esses dias eu estava tem aqueles como é que é aqueles trend topics lá do Twitter aqueles assuntos mais comentados e estava lá o pessoal da direita brasileira comemorando o superávit que o Millet fez o cara fez superávit matando as pessoas o cara corta tudo da saúde tudo da educação o cara gera uma pane no país essa pane que ele gerou no país ela é tão vergonhosa para conseguir números vazios que nem a mídia corporativa que é neoliberal até a medula ela apresenta um verniz assim progressista as mulheres os negros os gays faz um discurso muito né muito pasteurizado de um seu do progressismo liberal mas ela é a mesma mídia de sempre neoliberal até a medula quando o tema economia prestem atenção no que ela fala quando o tema soberania prestem atenção no que ela fala não adianta ficar mentindo aí vem um jornalista ali um acervo de jornalista vagabundo defensor de ataque ao povo é eu que olha assim eu sou contra eu sou a favor das minorias é isso aí é isso aí é uma embalagem pro cara ficar palatável mas ele é neoliberal até a medula nem essa mídia corporativa vagabunda aí que é neoliberal assim ó botou pra vender o Brasil eles apoiam tudo né nem ela conseguiu defender esse superávit do 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 de lasca de couro do povo argentino né porque ele tá apresentando número vazio se ele tivesse apresentado número real a popularidade dele não estaria caindo e as ruas não estariam cheias de gente protestando contra ele a Argentina quer ser sócia da OTAN trago aí uma matéria sobre isso compra do caça F-16 que foi comprado que é um caça de produção estadunidense mas que foi comprado da Dinamarca por 300 milhões de dólares caças né não foi só um aí a matéria continua as chaves para o rearmamento e o novo alinhamento da Argentina que quer ser sócia da OTAN o Milley quer ser sócio da OTAN ele falou na campanha ele não mentiu ele quer o meu negócio é Estados Unidos Reino Unido Israel o resto eu não quero ele quer ser o capachinho da vez e tá sendo tá sendo bem um bom capacho letras vermelhas a medida já representa a intenção de Milley de fazer da Argentina uma sócia da OTAN medida prática ele falou e isso é uma medida prática né de vou comprar aqui coisas da OTAN já tá mostrando serviço para o projeto das oligarquias financeiras britânicas estadunidenses não à toa alguns setores de mercado olha lá o Milley superávit né no lombo do povo argentino né se tu corta tudo do povo tu faz superávit ele fez um superávit em cima do povo argentino né do povo muita gente que votou nele já se arrependeu amargamente de ter votado uma parte do superávit é ter ampliado a inflação e ter desvalorizado um monte de moeda ele conseguiu ali é um dos fatores do superávit junto com arrancar o bem-estar social o resto sucata para terceiro não estou dizendo que a Argentina comprou sucata especialistas militares muitos de viés para a OTAN dizem que o equipamento está em ótimo estado vai durar muitas horas ainda de voo dizem que o equipamento está ótimo ainda mas se não estiver e se for sucata não é novidade porque é prática da OTAN vender para otário que nem o Milley que quer fazer otário não né ele é o cara que está tirando muita vantagem disso aí agora enfim né vendem para figuras capacho como o Milley sucata em troca de dinheiro claro porque a Argentina paga por isso num momento complicado para que a Dinamarca aí ela possa renovar o seu estoque comprando coisas dos Estados Unidos entendeu letras azuis ali ó a guerra na Ucrânia serviu para que membros da OTAN enviassem equipamentos obsoletos para a Ucrânia para comprar novos dos Estados Unidos a Ucrânia serviu muito para isso algumas dessas coisas estão lá sendo expostas pela Rússia mas a Rússia também está expondo equipamento de ponta para a Ucrânia não foi só a quinquilharia mas também foi muita quinquilharia aí a Rússia destrói aí a sucata fica toda lá na Ucrânia e claro todo esse dinheiro sai de contratos sai de contratos que são bancados pela população ah saiu do estoque vou ter que renovar o estoque agora e onde é que vem o dinheiro para renovar os estoques para comprar dos Estados Unidos população sempre pagando trago a seguinte matéria continuamos no Millet a nova lei de base do Millet o que é e o que é votado no Congresso o projeto do Partido do Poder volta a ser discutido na Câmara após obter parecer favorável em plenário de comissões reforma trabalhista aposentadorias privatizações e muito mais então ele vai continuar quanto mais superávit ele apresentar mais o povo argentino vai estar na degola tudo vai parecer perfeito e o povo argentino vai estar odiando aquilo ali esse é o objetivo ele vai alocar dinheiro para quem é aí que está a questão para quem que ele quer alocar dinheiro na verdade para o povo aqui não é letras vermelhas se entrar um governo o Brasil precisa fazer superávit se o cara cortar toda a saúde toda a educação todo o dinheiro para o bem estar social o povo não tiver mais acesso a nada que seja proporcionado pelo Estado e não reforma mais estrada deixa tudo cair se nada mais for feito dá para fazer superávit só que a população não vai gostar é isso que as pessoas não entendem porque elas ficam vendo número pelo número e claro tem babaca que só fala ele fala porque o chefe de rede social dele mandou que é a timeline dele se o meu ídolo político diz que superávit é bom eu digo superávit eu nem sei o que é superávit eu nunca ouvi falar eu não entendo nada de nada mas me disseram que eu tenho que elogiar superávit da Argentina que eu nem sei como foi conseguida e sequer sei o que é superávit eu vou lá como bom capacho e digo o Millet teve de reduzir de 40 para 9 empresas privatizadas então ele joga lá em cima e depois ele baixa também teve que baixar por causa de muito protesto o setor do petróleo se eu não me engano saiu fora ele também ia ser entregue para o interesse transnacional mas ele conseguiu deixar o setor de logística boa parte uma parte dele setor de energia e aqui tem energia nuclear no meio carvão também infraestrutura que tem estradas e ferrovias no meio e água e saneamento é um desmonte isso é um desmonte ah o Millet perdeu não ele conseguiu passar porque quem perdeu foi o país está entregando alguma coisa eu vou colocar 100 mas eu consegui 10 ele conseguiu 10 ele conseguiu entregar 10 letras verdes embora fortemente apoiado por forças transnacionais o Millet é alvo de protestos do povo argentino então é alvo de muito protesto muito daqueles votos que ele teve não tem mais eu custo acreditar que as pessoas votaram nele sabe custo acreditar que alguém vai em uma urna e vota nesse cara eu acho inacreditável eu acho inacreditável não, claro dá para explicar sociologicamente o que leva a isso agora é mas é que o massa não dava o outro cara não dava porque era da economia inflação muito alta mas sair pelo Millet puxa é para o lado de um avião caindo sem paraquedas o Millet não é saída não era saída muitas vezes ah mas esse lado não é bom mas só tem esse outro aí vocês vão escolher logo o pior não dá para acreditar que alguém pense que por ali vai ter saída vamos para o continente africano vou falar um pouco do Mali e um pouco da República Democrática do Congo porque ambos enfrentam rebeldes primeiro do Mali Mali está pintado de laranja República Democrática do Congo está pintada de amarelo a junta do Mali inabalável apesar da dissidência apesar de ser alvo de oposição ser alvo de grupos rebeldes o governo do Mali segue sólido o Mali que teve levante militar está tendo desligamento progressivo e rápido das suas relações com a França aproximação com outras forças como a Rússia por exemplo também tem aproximação com a Turquia que é membro da OTAN mas os Estados Unidos também olham com desconfiança letras vermelhas o Mali tem conseguido derrotar grupos rebeldes e manter o apoio popular e sem eleições tem conseguido manter aí numa situação de crise manter apoio popular tanto que letras azuis 90% da população relata estar satisfeita com a atual condução da transição política do Mali para um regime eleitoral democrático de votação ninguém está com pressa mas também essas pesquisas feitas pelo governo não essa pesquisa aqui eu tirei da própria matéria do Daily Mail que é uma que é mídia britânica corporativa e a pesquisa foi feita por uma empresa alemã por um centro de pesquisas alemão então não é o cara votando com uma arma na cabeça lá entendeu tanto é que o governo a junta militar do Mali tem apelo popular tem apelo popular muito por causa do sentimento antifrancês letras azuis os militares têm recebido armas de Rússia e Turquia e aqui não é de graça lógico assim como têm rompido relações com a França bem como a mídia francesa e também com organizações francesas não basta dizer ah não gosta da França tem que romper porque isso aí corta os tentáculos da França ali dentro tem saído de acordo de organismos que onde a França também está junto Niger, Mali e Burkina Faso têm tomado essa decisão e têm tido apoio popular por isso agora vamos falar da República Democrática do Congo porque se defende sozinha depois que as forças de manutenção de paz deixaram a base da ONU muito rapidamente 15 mil soldados deixaram essas bases porque o governo da República Democrática do Congo disse que essas forças militares não têm sido eficazes para combater grupos rebeldes e terroristas aí o que que se se acordou uma saída gradual para que as forças da República Democrática do Congo e aliados pudessem ocupar essas bases no lugar dessas forças de paz da ONU só que ao invés disso os caras saíram rápido para sabotar o governo da República Democrática do Congo daí houve o caos porque tiveram que assumir lugar sem comida sem energia elétrica grupos rebeldes assumiram muitas dessas bases muito provavelmente porque foram avisados de antemão pela ONU que estava saindo por essas forças aí para sabotar o governo da República Democrática do Congo letras vermelhas a República Democrática do Congo queria uma estratégia gradual das bases das forças da ONU para seus militares só que aconteceu uma sabotagem aí letras verdes Ruanda apoia rebeldes contra o governo enquanto por outro lado Angola e outros países acho que a Namíbia também Zimbábue também se não me engano ou a Tanzânia não me recordo apoiam militarmente o governo da República Democrática do Congo então tem todo um xadrez ali de um país apoiando forças rebeldes outros países apoiando o governo da República Democrática do Congo mas é uma situação realmente bastante grave bom pessoal então momento final do vídeo momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam querem e podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige o que garante efetivamente a existência do canal é o apoio dado por alguns de vocês apoio financeiro apoio pelo qual sou imensamente grave trago aí três formas de apoio as três não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco três para que vocês optem por aquela que vocês acharem mais prática escolham uma delas quem quiser apoiar aquela que achar mais prático que quiser seja lá que maneira for vocês apoiam com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo porque o que mantém é a ajuda solidária primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio financeiro uma plataforma virtual segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular o número do CPF o número do CNPJ como chave Pix eu uso um e-mail se vocês digitarem escreverem lá na chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro ajuda aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que quiserem ali que tiver dentro do que vocês quiserem apoiar o botão seja membro seja membro fique embaixo do vídeo e a ajuda é direto aqui pelo YouTube repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam financeiramente pela confiança no trabalho vou parando por aqui tchau pra vocês tchau tchau